Deixa eu te mostrar, que eu não sei o que é difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu, eu te amo Deixa eu te mostrar, que eu não sei o que é difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu, eu te amo Eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu, eu te amo Eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu, eu te amo Faz parte do meu jogo, me faz feliz, poder te ver de novo Vou te mostrar, que falta muito pouco, meu olhar, eu vou te dizer Amo você Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E eu tô muito, muito feliz em poder trazer esse E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é mais um produto aqui de cabelo E dessa vez é bem diferente o vídeo, porque eu não tô trazendo a primeira impressão Eu já tô há mais de 15 dias testando esses produtos Pra ter uma, assim, uma certeza do que eu vou falar pra vocês Então, é isso E eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu sei que vocês amam produtos de cabelo, assim, testando A nossa resenha, o que a gente acha, o que a gente acha Se é bom, se não é, se não presta E se vale a pena gastar o seu dinheiro nesse produto Então, assim, é... Em todo o meu coração, sabe? Gravando esse vídeo E eu espero que vocês gostem, tá? Então, o primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês Vai ser o shampoo, tá? Ó, o shampoo É a linha liso, leve e solto Posso garantir pra vocês que vocês já sentem uma grande diferença no cabelo de vocês Assim que vocês usam a primeira aplicação da lavagem, tá bom? Então, ele é muito top Deixa o cabelo macio Parece até que você tá passando o que? Só a hidratação no cabelo Mas ele realmente lava o cabelo E você já sente o cabelo mais fino Mais macio Eu tô dizendo isso a vocês porque eu testei há mais de 15 dias, tá, gente? Então, eu já venho testando aí, ó Quase todos os dias Porque eu sou dessas Então, ele aqui promete Efeito liso prolongado Selagem das pontas duplas Reparação dos fios danificados Nutrição e brilho intenso E anti-free Ele é um Um frasco de 500ml, tá? É um, assim, uma quantidade considerável pra você usar Com certeza quem souber poupar Vai usar aqui por mais de 3 meses 2 meses, acho que No mínimo 2 meses E no máximo 3 meses Mas como eu sou muito eufórica Então, eu acho O povo já tá quase na metade Pra se brincar Mas ele é muito top mesmo Ele é da Hábito Cosmético, tá, gente? Eu já trouxe aqui duas linhas Fora essa Da Hábito Cosmético Que é a Botox E também a UTI, tá? E é muito boa E quando a menina mostrou pra mim Esse kit aqui Eu disse Não, eu tenho que testar Eu tenho que testar Porque é da Hábito Cosmético E eu já sei que essa marca, assim, é muito top Então, o segundo produto da linha É o que? Nada mais, nada menos Que é a nossa querida Hidratação Essa hidratação Ela pesa 980g, tá? Vou dizer assim Pesa porque é a quantidade que tem dentro É... Efeito liso Tem as mesmas O mesmo efeito, tá? É do shampoo A hidratação Ele é um creme, assim, de nutrição É mais pra nutrir o cabelo Mas é lógico que você pode fazer as suas misturinhas Para hidratar E também para fazer o quê? A sua linda, maravilhosa reconstrução, certo? Mas ele é mais para nutrir E eu garanto a vocês que Depois que eu comecei a usar Na primeira aplicação Eu já senti, assim, um efeito muito diferente No meu cabelo Meu cabelo já ficou mais fino Já ficou mais solto Mais liso Realmente Mas vocês sabem Que o meu cabelo É do efeito progressiva E também Recentemente Aqui no canal Eu fiz Aquele vídeo De diminuir o efeito Da progressiva Só que aí Eu mesmo grávida Eu tentei Fazer uma progressiva No meu cabelo Só colocando o produto Passando uma hora Depois retirando Sem fazer o processo De chapinha e escova Tá? Só para, assim, o produto Ficar um pouco no cabelo E quando eu fiz esse processo De chapinha Ele dá, né? O seu efeito E aí, minha gente Tô aqui de chapinha Tá? Para vocês verem, assim Como é que ele fica Bem lisinho Bem soltinho O cabelo Bem bonito Maravilhoso E fora o cheiro Que é maravilhoso Tá bom? Então Na composição dele aqui Teve uma pessoa aqui É No canal Que me perguntou A composição De uma das progressivas Porém Quando eu fui procurar Bendita progressiva Eu me reti jogando fora Que ela não gostou Então aqui A composição dele Que é bem grande Eu vou tentar tirar Uma foto bem nítida E vou contar aqui Do lado Para vocês Tá? Então aqui Quando você for usar Essa máscara aqui De hidratação Ela pede para que você Use de 10 Deixar ela lá Distansando De 10 a 15 minutos Tá bom? Então É isso Não tem muito o que ensinar Para vocês Sobre O efeito Como é que vocês vão usar Isso aqui no cabelo Vocês vão repartir o cabelo Em 4 meses Ou quantas meses Vocês quiserem Vocês vão fazer Aquela linda Maravilhosa Massagem Que eu sempre faço Vocês vão até ver No vídeo Ao longo do vídeo Como é que eu faço E aí você vai massagar E depois Você vai deixar descansar Por um tempinho Certo? Lembrando que Com certeza A contagem Dos 10 a 15 minutos Vai começar Na hora que você Coloca a máscara No cabelo Tá bom? Então a máscara Liso, leve e solto Hábito cosmético Foi desenvolvida Para combater O frizz De cabelos lisos Naturais Ou alisados Quimicamente Que necessitam De leveza Controle de frizz E fornece Efeito liso Por mais tempo Além de deixar Os fios Super sedosos Macios E com brilho Sua fórmula Concentrada Age Recuperando Os fios Agredidos Pela química E faz uma hidratação Profunda Nos fios Garantindo Assim a redução Do volume E alinhamento Capilar Tá bom? Então assim Ela faz muita coisa Eu acho que ela faz Um processo De recuperação Nutrição e hidratação Então assim Eu acho que é mais Do que o que está dizendo Aqui sobre nutrição Tá bom? Então O terceiro É o condicionador Tá bom? Ele vai ter a mesma proposta Minha gente Então nós devemos Estar lendo aqui Para vocês Condicionador A gente tem que lembrar Uma coisa interessante É que vocês Podem sim Deixar o condicionador Agir por dois minutos Do cabelo Depois de colocado Você não necessariamente Precisa colocar o condicionador E tirar na carreira Certo? Então Aqui mesmo Vim dizendo Que você pode Deixar ele por dois minutos E é muito 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 top O efeito E o outro É o finalizador Tá gente? Depois que você faz O tratamento E você termina Completando com esse Finalizador Na verdade Você não termina aqui Também tem o Protetor térmico Porém eu não comprei Então eu não vou falar Muito dele E Ó Ele é muito top Você não precisa Passar muito É só um pouquinho E espalha Todo o comprimento Do cabelo Pode ter certeza Que o seu cabelo Vai ficar Perfeito Maravilhoso Gente É Top Demais Tá? E ele é um produto Sem chave Então você não precisa Retirar Então já deixa No cabelo Aí E eu vou soltar Novamente o cabelo Pra vocês verem Ó Como é que tá O meu cabelo Caraca Tá lindo Maravilhoso Cheiroso É lógico Que eu fiz Shopping Da agora Então assim Não dá aquele cheiro Também top Né Mas ele é Muito cheiro Só O cabelo é Porque eu amassei No pão Ó Você passa a mão Olha Muito top De pegar Tá? Então minha gente Eu espero que vocês Tenham gostado Tá? É De saber um pouco Mais sobre essa linha E eu posso Garantir pra vocês Que elas fazem Um efeito Maravilhoso No cabelo E eu só tô Trazendo agora Esse vídeo Porque eu podia Testar antes Pra ter assim Uma certeza Do que eu tava falando Sabe? Pra não falar Por falar Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa o like de vocês E até o próximo vídeo Beijo Tchau